E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Roger e hoje vamos para virando caminhoneiro no American Truck. Hoje novamente uma entreguinha aí com chuva. E nossa carga hoje super perigosa. A gente vai estar carregando dinamite. Vamos sair aqui de Oxnard e vamos até Barston. São 289 quilômetros e temos 4 horas para estar chegando lá para fazer entrega. Estamos saindo daqui exatamente 4 e 10 da tarde. Vamos pegar aí um tempo bem feio aí, chuva. E temos que andar com bastante cuidado porque dinamite, né? Porque é triscadinha, ela explode. Mas eu não sei lá se explode ou se não explode aqui no jogo, né? Mas eu que não vou arriscar, né? Para ver se vai explodir ou não. Vou dar uma paradinha aqui. Ele vem no caminhão a milhão aí, ó. Traderzinho. Ele vem no outro carro aqui. Vamos sair devagar. Vamos esperar ele passar. Oxi, cadê o carro? Ah, ele parou ali para a gente passar. Valeu, camaradas. Um abraço aí para vocês. Ó, o caminhãozinho ali. Parou também para a gente passar. E vamos embora com essa carga de dinamite. Deve ser muita dinamite aí. Porque o pau aí de trás do caminhão é bem grande. A viatura passando aí. Aqui o limite é 89 km. E já vamos aí acelerando aí para chegar no limite. Lembrando aí que a gente está carregando dinamite, né? E não vamos brincar, né? A chuva aí bem forte, né? Castigando a gente aí na viagem. Estão bem na moralzinha aí para não ter nenhum imprevisto, né? Mas eu acho que vai ser uma viagem bem tranquila, bem rápida. Porque o nosso limite é de 4 horas. Então deve ser bem rapidinho aí. A chuva agora deu uma diminuída. Bem legal aqui o cenário, olha. Bem, tipo, estradona mesmo, né? Bem verde, árvores. E o tempo vai abrindo, né? Tomara que abra o tempo aí para a gente ir sossegado aí até o nosso destino. Vamos entrar aqui à direita. Ô, amigo, vai devagar aí. Quase tudo na faixa aqui da gente. Fazer um pouco aberto aqui. Fazer um pouco aberto aqui. E vamos embora. Caminhão bonito, um King Woods. Andar muito esses caminhões. Vamos ver, passando aqui. Vamos acertando bem. Agora tá tranquilo. Vamos embora, hein? Vamos seguir viajando aí. Tomar cuidado para não bater nem nada. Carga mais que perigosa. E vamos aí. Vamos aí. Caminhãozão aí passando a gente. Carregando. Até que deve ser de combustível, né? E tá milhão o bicho, hein? Passou pela gente que abriu. O carrinho de passeio aí colado nele. Deu farol, acho que nele ali, se eu não me engano. Ele abriu e o cara vai embora agora. Muito perfeito, né, cara? A inteligência do jogo é fogo. O cara vai entrar à direita aqui. Com a reduzida e a gente vai embora. Bora. Seis horas da tarde. Faltando uns aí 170 quilômetros praticamente para chegar ao nosso destino. Paisagem muito perfeitinhas. Cara, vamos pegar um túnel aqui pela primeira vez, cara. Vamos ver se muda o som do caminhão. Muito da hora, cara. Muito perfeitinho. Olha o caminhãozinho do Correa Milhão aí, ó. Ninguém tá respeitando aí limite de velocidade, não. Os caras tá tudo a milhão, porque eles just fazem as entregas tudo rápido. Nosso destino aí, Barston. E tamo quase lá. Ainda faltou uma caminhada aí. O tanque de gasolina ali já tá abaixo da vontade, mas dá pra chegar tranquilo. A ambulância também passando a milhão pela gente. Só eu que tô andando devagar aqui. O pessoal não tá respeitando nada. Tá tudo voando aí na estrada. Olha o carrinho entrando ali, ó. Tô falando. Meu, esses caras tá tudo... Gente, eu tô com dinamite no caminhão. Brincadeira não. O negócio é bater e mandar pro ar. Fazer até um cogumelo. O tanto de dinamite que deve ter dentro desse caminhão aqui. É brincadeira. Vamos embora aí, galera. Vamos aí, vamos aí. A chuvinha tá fraca. Só que ela não para, né? Tá começando a aumentar a chuva, né? Vou sair aqui à direita. Vamos entrar à esquerda aqui, passando por cima do biadutozinho aí. Vamos ver se nem não vem ninguém aqui, né? Caminhãozão aí atrás da gente também. Olha o busão, cara. Que louco. Ô, amigo, fica aí. Não vem, não. Dá um farol ali nele pra ele parar, né? Porque senão... Licença, doidão. A chuva aqui já apertou, hein? Bem mais forte aqui. Já tá escurecendo, hein? 7h23 da noite. O bolso de gasolina aqui vai tá tranquilo. Vai ficar secado. Agora, vai chegando aí. Faltando 83 quilômetros. E uma hora e vinte aí pra gente tá chegando. Simbora. Olha o tempo como já tá ficando mais escuro. Já começa a não ver quase nada lá na frente. Andando bem devagar aqui, quase deu limite aqui da cidade. É, galera. Foi uma viagem rápida aí, bem tranquilinha. Sem problemas nenhum. Então, apesar da nossa carga aí, né? Carga perigosa, dinamite a gente carregando. Primeira carga perigosa desse tipo a gente fazer entrega aí. E aí, vamos passar aí. Vamos entrar na esquerda ali. Vamos dar uma segurada aqui no farol. Faltando aí, 78 quilômetros. Faltando aí 78 quilômetros. Farolzão aqui na galera. Vamos farolzinho, abre aí o semáforo. Vamos passar. Não me entrega logo. Legal que meu moleque não tá ficando cansado. Então, pra ver se ele entrega aí. E um praticamente uma seguida dá outro. E... Tá tranquilo. Por enquanto ainda não tá ficando ruim. Não tá ficando ruim. O machuco apertou agora. E agora já começa a ficar escuro. E aí, o tráfico diminuiu. E aí, o tráfico foi desacupado. Estamos chegando. Estamos chegando com a dinamite aí. Não sei nem onde a gente vai entregar, se é fábrica, se é construção, o que que é. Claro, entregar. Tá, não vem passando por a gente aí a mina não. Vem que vem, vem o outro na bota. Nossa, dá um pulo, vem empurrando mano, sai da frente, dá um pulo e você passa em cima. Essa foi animal cara, se o cara não tira ele ia empurrar, ele ia bater o traseiro dele. Apesar que eu que tô lento aqui na pista, tô a 50 km no lugar que é 89 km, bem devagar mesmo. E volta a diminuir a chuva né, começa a abrir um pouco. Tempo ali, vocês podem ver que tá abrindo as nuvens. Tempo doido, jovem forte, jovem fraco, só pra tentar atrapalhar nessa viagem. Entrar aqui a esquerda. Entrar já, aproveitar o farol aqui e vamos lá, entrar rapidinho. Aí galera, estamos quase lá hein. 11 km só, entregando essa carga perigosíssima aí de dinamite. Ah, só virar ali e chegamos. Ah, foi tranquila a viagem. Viajou-se rápida. Uns 4 horinhas só. De boa. 4, 5 horas e já era. Vamos parar aqui. Vamos decidir aqui como é que vai ser pra estacionar. Hummm, deixa eu ver. Ah, vamos tremeira mesmo que é de boa. Acho que é de boa. Mas vamos ver se é mesmo. Vou ver pronto aqui, acho que é pra estarrar. Acho que não vai dar né. Vamos fazer nada perto aqui pra poder entrar. Fazer rascunho aqui no... No muro. Vamos lá, vamos embora. Boa construção aqui. Esse cara vai explodir tudo aqui com as dinamite. Oxi, onde que é pra parar isso aqui? Eita lasqueiro que eu não sei onde que para isso aqui. Vamos mais pra frente aqui pra gente ver. Ah, ali ó. Olha o brilhinho ali. Vambora, vambora. Ah, isso aí vai ser tranquilo de parar hein. Ó. Se eu não parar rápido isso aqui, meu deus hein. Pode rasgar a carta e parar hein. Vou jogar bem aqui em cima aqui ó. Ah, moleque. Ah, moleque. Aqui vai ser tranquilo hein. Vamos dar resumo aqui já. Começar a manobrar pra parar o caminhão aqui. Vamos lá. Vamos lá. Calma. Senta a pressa. Opa, opa. Não, não. Tens. Pensa a pressa. Opa, as negros. Opa. Opa, opa. E... Acho que vai abrir muito. Traga bem muito. Traga bem muito. Tem que ajeitar aqui para fazer dinheiro. Fizique. Há bem que ajeita! Até a próxima. Ajeita. 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 Esses. O CIDADER ia ser rápido e fácil, mas tem um pouquinho de complicação, vamos parando aqui o caminhão, terminando mais essa entrega aqui em Barstom, nossa carga de dinamite, foi bem tranquilo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, comente, compartilhe, não esqueça de deixar aquele joinha e o like, para estar dando aquela força no canal, e até o próximo vídeo galerinha, um abraço! E aí